Só a presença dental, a Mayumi simpática, sempre fazendo aqueles preços legais, não é, Má? Vamos arrepentar essa semana, né? Gente, muita coisa diferente. Qual os conjuntinhos aqui pra meninada? Quatro reais. Quatro reais, isso não é preço, gente. Quatro reais. Quatro reais qualquer uma, tem muita variedade pra você usar com calçadinhas. Olha as camisetas. Ah, Mayumi. Quatro reais. Nossa, tão bonitas. Mangalonga? Mangalonga, quatro reais. Olha essas aqui. Seis reais. Seis reais qualquer uma, tem várias cores. Calça, balarina, seis reais. Boletinho de sorte, seis reais. Coto, seis reais. Coto, puso, calça de moldura. Ah, que graça. Seis reais. Seis reais. E conjunto de plantio, seu quadro, seis reais. Gente do céu. Calça de moldurão, qualquer cor. Quanto? Com o pezinho, doze reais. Doze reais. Olha esse conjunto, é uma graça. Quanto? Doze reais. Doze reais, aqueles que dá pra sair com assim, ó, que é bonito. Esses aqui. Conjunto de moletom adulto. Quinze reais. Ah, não, viste esse preço. Coupado. Adul, só quinze reais e arrebentou. Você vai vir botar, que vem, vem, que você vai gostar. Caximia, quinze. Quinze, são bonitos demais, gente. Isso aqui, olha as cores, as estampas. Cinze reais. Cinze reais, gente. E esse blazer aqui, olha que demais, que dá quanto? É, forrado, trinta e nove. Trinta e nove reais, não existe esse preço. Olha isso aqui, de seda de primeiro casulo, tá maravilhoso. Quanto? Trinta e nove. Trinta e nove também, em Paris. Só três em setenta, sempre fazendo aquelas bolsas inspiradas pra te vestir bem. Você vai gastar pouco acima de cinquenta reais. Um, dois. Duas vezes. Rua Coelho Lisboa, três nove três. O nosso telefone é três em sete, nove três sete quatro. E o que mais? Perto da Praça Silva Romero. Tá charmosa, mas também, né? Vem correndo, a gente vai subir aqui, já foi dentro de setenta.